Eu sou Eduardo Aluísio, sou proprietário da Global Tape. Já fazíamos um trabalho de anúncios no Google, o Ads, porém a gente melhorou muito esse trabalho de Ads. Acho que ficou um trabalho muito mais maximizado, a gente reduziu o nosso investimento por clique. Bom, meu nome é Sérgio, hoje nós temos um grupo que é a HVSeg Segurança. Como que foi essa estratégia que a Conteúdo Conecta propôs para nós? Foi uma estratégia de não permanecer ali no primeiro bloco, e sim usar um teto limite de investimento ali no leilão, na campanha paga do Google, para que nós ficássemos um pouco abaixo. Por quê? Depois de um estudo que nós fizemos, nós percebemos que as pessoas ali, quem enviava currículo, clicavam normalmente nos três ou quatro primeiros sites que apareciam ali, na busca paga, e depois não clicavam nos demais. Então, foi fundamental essa estratégia, porque nós aparecíamos na primeira página, não estávamos entre os primeiros, mas nós passamos a receber mais a solicitação de orçamento. Sou Rafael, do Bazar das Torneiras. Antes da gente investir, não tinha muito resultado, justamente porque nós não sabíamos fazer as campanhas corretas do Google Ads e o Google Analytics, e com o conteúdo, eles conseguem fazer esse investimento de forma mais assertiva. A busca do cliente, chegar até o lead qualificado ali, a gente ouve muito falar disso, muitas pessoas ali não sabem nem o que é a lead qualificado, mas foi um trabalho que foi exaustivo ali, para a gente conseguir chegar até o cliente e chegamos. Graças a Deus, estamos... Inclusive, se você for dono de uma empresa de facilities, não faz negócio com eles não, porque você corre um sério risco aí de vender. ... ... Tchau, tchau.